Ação imediata de volta ao vivo pela TV Claré, eu continuo falando das ocorrências policiais e casos que terminaram como a gente espera, com os acusados apreendidos. Veja agora o que três adolescentes aprontaram ontem. Estes três tem menos de 18 anos e já estão inseridos no mundo do crime. O trio foi capturado pela polícia militar depois de praticar um roubo na cidade de Rio Claro. Nossa equipe estava em patrulhamento pelo bairro Jardim Floridiana, quando foi passado pela nossa rede rádio que indivíduos teriam adentrado uma residência pelo Jardim América. Nos deslocamos até o local onde chegamos juntamente com a equipe de ROCAM e adentramos a residência onde pudemos deter três indivíduos, sendo eles menores de idade, no interior da residência. Após averiguar a situação, constatamos que se tratava de um roubo à residência, eles haviam rendido a empregada e trancado ela num cômodo da casa. O crime foi registrado contra uma casa aqui do bairro Jardim América, onde vive um coronel da polícia militar. Alguns destes adolescentes detidos pela polícia já são bem conhecidos nos meios policiais. Um deles, inclusive, foi encaminhado ao plantão policial há poucos dias, logo após ter praticado um outro crime aqui na cidade. Dois deles, um há uns 15 dias atrás e o outro há uns 40 dias atrás, já havia realizado o furto à residência, não roubo porque não havia ninguém na residência. E nas duas situações, eles foram apresentados aqui no plantão policial e em seguida liberados para seus genitores. Olha, mais três adolescentes já com outras passagens pelos meios policiais, nas outras ocasiões, como disse o PM, eles foram liberados. Mas, desta vez, eles ficaram apreendidos e serão apresentados hoje à Vara da Infância e Juventude no Fórum de Rio Claro, que vai decidir aí, né, definir o destino desses adolescentes. A gente espera que alguma coisa seja feita, porque se em outras ocasiões eles já foram detidos, tentando praticar o mesmo crime, praticar roubos, voltaram para as ruas e ontem acabaram aí surpreendendo uma empregada, rendendo uma empregada, aí vai soltar de novo, vai liberar de novo para as ruas? Alguma coisa tem que ser feita, né? Olha, a Polícia Civil de Limeira e Corderópolis fechou o cerco ontem para uma quadrilha que agia na região. A operação começou às seis horas da manhã de ontem e resultou na prisão de cinco indivíduos. Vamos ver a reportagem. Uma quadrilha especializada em furto e roubo de carros na região. A investigação que levou à prisão destas cinco pessoas começou há aproximadamente um mês, quando uma caminhonete foi roubada aqui na cidade de Corderópolis. No curso das investigações, inclusive utilizando-se de interceptações telefônicas autorizadas pela justiça, foram identificados os autores desse roubo, não só da residência, mas também do veículo da caminhonete. Nesta data, a Autoridade Policial de Corderópolis, com o auxílio de policiais civis da Delegacia Seccional de Polícia de Limeira, conseguimos deter e prender e autuar em flagrante cinco pessoas, todas do sexo masculino, que seriam os integrantes dessa associação criminosa para a prática de roubos à residência. Um veículo Audi, peças de carros, pinos de remarcação e muitos documentos foram encontrados em posse dos integrantes da quadrilha. Mesmo com tantas provas e materiais apreendidos, a polícia não dá a investigação por encerrada. Nós temos a notícia que eles agiam no município de Corderópolis, mas as investigações vão prosseguir para verificar da existência de outros integrantes, como também de outras localidades limítrofes à Corderópolis, à Limeira e a Rio Claro, onde eles poderiam ter agido. Todas as pessoas detidas são moradoras de Rio Claro, do bairro Parque Universitário. Outros dois integrantes da quadrilha ainda conseguiram fugir durante a abordagem policial. Nós já temos a qualificação dos mesmos e nós vamos ao encalço deles. Maravilha, com certeza não pode parar por aí, né? E parabéns às equipes de Limeira e Corderópolis que estão envolvidas nesta operação. E é assim que a gente gosta de ver esses resultados e ainda o compromisso de que a investigação continua para identificar mais envolvidos. O que chamou a atenção também, até das autoridades, é que entre os presos a idade é de 18 e 23 anos. E mostra que mesmo tão novos, já fazendo parte de uma quadrilha e bem estruturada, viu? Mas aquele negócio não tem crime perfeito, né? E desta vez dançaram. Um dos acusados detidos ontem tem 47 anos. Como foi falado na reportagem, uma quadrilha especializada em furtos e roubos de veículos na região. E você viu na imagem a quantidade de documentos de veículos que estavam com eles. O que mostra que estavam mesmo na ativa, viu? Esses indivíduos detidos são todos moradores do Parque Universitário de Rio Claro, como foi falado, e serão encaminhados hoje para a penitenciária de Itirapina. Bom, e depois de atuar em Rio Claro e Leme, policiais da Rota, rondas ostensivas, Tobias de Aguiar, da Polícia Militar, estão em Piracicaba. As equipes chegaram na cidade na segunda-feira. E nós vamos acompanhar aí imagens de algumas ocorrências já efetuadas em Piracicaba. Aí, olha, três indivíduos foram conduzidos ao plantão policial e com um deles estava a arma. Era um adolescente de 17 anos que estava com um revólver calibre .38. Olha, tivemos também outras duas apreensões de drogas registradas. Duas grandes apreensões, muito entorpecente localizado, maconha, crack, cocaína. Nesta aí, um adolescente também acusado de envolvimento. Ele que tem ainda outras seis passagens por tráfico. Essas são imagens aí, então, da atuação da Rota na cidade de Piracicaba que você está atuando. A rota está atuando e, de acordo com informações divulgadas, a rota está em Piracicaba para aumentar a segurança da população e de policiais após a morte do sargento Brito na cidade. Olha, é sempre importante um reforço como este. Mas autoridades chegaram a declarar há poucos dias que estava tudo sob controle e que, inclusive, as possíveis ameaças a policiais estavam dentro da normalidade. Mas, pelo visto, né? A gente tira as conclusões. E a seguir tem Alô Procon. Fique com a gente porque tem um alerta para um novo golpe que vem sendo aplicado, viu? Não sai daí. Fique com a gente.